É isso aí pessoal, vamos estar mostrando mais um pouco mais pra frente da natureza aqui Você que gosta de natureza é uma coisa linda Será que tem ouro aí? Vou mostrar pra vocês aqui na frente, tem muito patos Tem muito patos Eu não tenho bateria, não tenho nada Eu estou pensando agora, pensando no hobby Comprei um detector Eu tenho um... Aí comprei mais outro, estou esperando chegar Mas meu conhecimento é pouco Um pouco, sabe aquele conhecimento bem básico O bom aqui pessoal, que se você quiser fazer uma detectação aqui Tem que você entrar com a moto Entendeu? Com a moto Pra parar Parar na beira do rio pra fazer Pra ver se tem alguma coisa Esse é o bom Você entra com a moto linda na natureza Coisa linda Coisa boa demais Tô fazendo esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês aí Eu quero trazer o Cris aqui Juliana Trazer os galimpeiros aí Pra vir fazer... Só de estar nessa natureza aqui pessoal Hoje eu só tô fazendo vídeo pra vocês Hoje eu só tô fazendo vídeo pra vocês Tô aqui na minha cidade mesmo Aqui mesmo, ó Virar a moto Olha o rio aí Aqui É sempre Eu vou subindo sempre Virando o rio O rio tá limpo, limpo Uma coisa mais linda Vocês que conhecem mais aí, ó Entende? Pessoal Aqui de fora a fora é pedra Ó Esse aqui é um morrão E esse aqui é o baixão Ó Aqui é o baixão E aqui é o morro E esse morro aqui, ó É fora a fora é pedra, pessoal Será que é propício ter ouro aqui? E aí, o que vocês acham? Aqui Descem a água desse rio aqui, pessoal E se encontra no outro rio ali embaixo E se vocês for ver É só pedra, pedra E aí, o que vocês acham? É propício achar uma pepita aqui? Deixa o comentário de vocês aí Se inscreve no canal Compartilha, pessoal Pra me ajudar Pra mim vir mais vezes aqui Fazer vídeo pra vocês, ó Ó Tô subindo aqui Subindo, subindo E aí, o que vocês acham? E aí, o que vocês acham?